Olá, eu sou a Luana Callas, uma das coordenadoras do Urban Sketchers Brasília, arquiteta e urbanista, professora na Universidade Federal de Goiás, onde eu leciono no curso de arquitetura e urbanismo, disciplinas de desenho, projeto, conforto ambiental e também desenvolvo um projeto de extensão voltado para a valorização do patrimônio por meio dos esquetes. Além disso, eu também sou correspondente do Urban Sketchers Brasília. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho das técnicas que eu trabalho. Gosto muito de trabalhar com marcadores, aquarela, guache, acrílica e vou mesclando com outras técnicas aquarelas quando é possível, mas as primeiras, as que eu gosto mais, são mesmo os marcadores e as aquarelas. Inclusive, eu gosto muito de trabalhar primeiro com as aquarelas, depois com os marcadores e por último na guache, nas disciplinas que lecionam na UFG. Particularmente, eu tenho um gosto especial pelos marcadores. Tenho investido bastante nesses materiais, diversificado com alguns tipos de marcadores, sempre tentando ver a possibilidade de utilizá-los nos esquetes que eu faço, nos esquetes urbanos, que são os de maior interesse e que eu também pratico dia a dia e lecionando também no meu trabalho. Além disso, os marcadores têm um diferencial. Ele pode ser utilizado em qualquer tempo, sem prejuízo de demorar para se desenvolver o desenho ou o esquete. No caso de Brasília, tem uma época muito chuvosa e como fica muito úmido, é difícil trabalhar com aquarela e esperar ela secar no espaço urbano. Geralmente, quando a gente tenta desenhar e utilizar aquarela no espaço urbano em épocas chuvosas, o desenho não seca, espera um dia inteiro para secar. Enfim, o que eu tenho feito? Eu tenho utilizado os marcadores, compensando o tempo de uso, porque o marcador é mais prático, ele seca rápido e ele independe se o tempo estiver úmido ou seco. Já na época seca, eu gosto bastante de trabalhar com aquarela também. Isso não vai me impedir de trabalhar com as duas técnicas, às vezes. Às vezes, eu consigo misturar, mas a minha preferência realmente são os marcadores depois da aquarela. Bom, agora eu vou tentar mostrar um pouquinho dos materiais que eu utilizo, como é que eu utilizo e vou fazer uma demonstraçãozinha no final. Vamos lá? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizo, né? Que eu acabo utilizando de alguma forma, mesmo que seja só para lecionar. Então, eu tenho os hidroclores, que são canetinhas também conhecidas assim, né? Pelo menos na minha infância era canetinha. Também utilizo os marcadores, né? Também assim chamados, com boa marca d'água. Tenho os marcadores à base de álcool, tem várias marcas. E aí eu queria mostrar todos eles para vocês, né? Então, por exemplo, as canetinhas, eu utilizo mais para a questão de selecionar, para ensinar um pouco sobre o uso desses materiais mais baratos, que podem ser utilizados de várias formas. Então, eu tenho vários tipos de ponta que eu acho interessante para a gente conseguir fazer um efeito bacana nos desenhos, né? Então, esses são alguns. Por exemplo, eu tenho pontas finas, né? Dá para fazer alguns efeitos bacanas. Tenho também esse aqui, que é uma ponta meio sextavada, assim como essa daqui. Então, dá para fazer algumas coisas legais. E aí a gente consegue ter um trabalho diferente, né? Principalmente quando eu lecionava a parte de desenho plástica 2, na UNB, a gente utilizava muitas dessas canetas que eram muito baratas, né? Na intenção da possibilidade de se fazer os desenhos de arquitetura. Então, eu pego esses materiais. O que eu faço? Eu registro como é que eles se comportam no papel específico que eu vou utilizar. Então, aqui, nesse caso aqui, vocês estão vendo um papel que é um color plus branco. É um color plus branco. Ele tem várias espessuras e eu utilizo a mais grossa, né? São 240 gramas. Isso por quê? Porque ele vaza menos, né? Então, quando eu marco aqui a base de álcool, ele vai vazar bem menos do que se eu utilizasse um papel sulfite, né? 90 gramas, que sempre tem que ser um pouco mais grosso por questões de vazamento da tinta e aí acaba sujando a folha de trás. Também posso utilizar um papel de esquete. Também tem que ser uma gramatura superior a 100 gramas para poder funcionar. Ele vaza atrás, então a gente acaba colocando alguns protetores por trás para não vazar para a folha de baixo. E aí vai funcionando, né? Então, aqui eu vou marcando qual é o tipo de material que eu tenho. Então, inclusive, os marca-textos eu também utilizo de vários tipos, né? E aí eu consigo ter uma gama de cores diferente. Mas se eu for utilizar para trabalhos profissionais, eu já não consigo, né? Profissionais no nível de confecção de obra de arte, eu já não vou conseguir com esses materiais porque a durabilidade deles é bem menor. Assim como o papel também. A gente tenta utilizar um papel mais adequado. Mas para os esquetes, eu acho que não tem problema. O que eu não posso fazer depois de desenhar? É deixar ele exposto à luz do jeito que está aqui, né? Porque essa luz que a gente tem, tanto natural quanto artificial, ela vai incidir aqui nessa cor e vai desbotar. Bom, como eu disse, ele pode desbotar. Mas se você mantém ele bem guardado, ele tende a desbotar menos, né? Então, a possibilidade de você ter um material curadouro é bem maior. Então, eu trouxe aqui um exemplo de como eu posso utilizar vários tipos de marcadores, né? Tanto à base de água como à base de álcool, profissionais ou não. E aí você tem isso aqui, né? Por exemplo, aqui são esses materiais. Aquilex, da CIS, da MAPED. Eu consegui fazer esse desenho. Depois nós temos o da Mastic Colum, o Leplume. E temos as Copics, né? São materiais à base de álcool, à base de álcool. Muito bem. Como eu mostrei para vocês, eu sempre faço um teste, né? Então, aqui tem os à base de água e usa a base de álcool. Aqui do lado tem lápis de cor, que é também uma técnica que eu utilizo, mas não para desenho urbano. Então, eu não vou mostrar nada com lápis de cor. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar alguns desenhos que eu já fiz com marcadores, que começam com desenhos de fotografia, montagens, né? de cenários, como esse, que eu fiz com Mastic Colum. Fiz tentando utilizar os únicos materiais que eu tinha no momento. Esse aqui é um segundo teste. Primeiro, infelizmente, eu não tenho em mãos. Vou colocar assim e vou colocando em cima, né? Esse aqui também foi por fotografia. Também utilizando o marcador Mastic Colum, com as cores mais escuras que eu tinha. Aí, aqui já é também por fotografia, um cenário nos Estados Unidos, um cenário urbano. Então, eu gosto muito de fazer essa prática do espaço urbano, colocar postes. Para mim, acho que é o cenário ideal de um desenho urbano. Embora se desenhe outros elementos, mas eu gosto de ser um que tenha um poste, algum elemento desse. meu céu, ele tem essa característica, né? Que é marcar bem a imagem do céu. Gosto desse efeito justamente para se diferenciar dos demais, né? Porque eu não quero utilizar o marcador para ser uma pintura comum. Eu quero que ela pareça ser o marcador. Essa aqui que eu já tinha mostrado, né? Mas ela não é desenho urbano. Aí, esse daqui também é por fotografia. É de um parque. Esse eu gostei bastante. Foi feito com Mastic Color. No início, a gente vai produzindo desenho e vai achando que não vai dar certo, porque tem muita massa verde. Mas, no final, o efeito do pontilhado da ponta da Mastic Color deu um efeito muito legal. E eu utilizei algumas canetas géis, né? Amarela aqui, que vocês estão vendo, como reflexo. Então, deu um efeito muito bacana, né? E aqui eu consegui fazer com algumas cores da Mastic Color que eu tinha. Uma mais clara, uma intermediária, uma mais escura. Esse efeito de sombra na vegetação. Foi um exemplo que eu gostei bastante de fazer. Antes, eu tentei produzir ele assim, né? Tentei fazer com marca-texto. Aí, não deu muito certo. E aí, eu fui para esse efeito aqui. Aqui também eu tentei fazer com marca-texto. É um cenário de caminito. Também só para mostrar para os alunos a possibilidade de utilização do marca-texto quando não se tem nenhum tipo de recurso. E esse efeito aqui do céu foi justamente utilizando a canetinha fina, né? E fazendo um piscos. Gostei também do efeito. Utilizar ele para fazer efeito de fachada acho que também seria um elemento bem interessante, né? Então, essa é a possibilidade. Aí, para fazer vegetação, aí tem esse efeito aqui da vegetação. Então, isso aqui já é com copique. Aí, dá para fazer palmeiras, né? Capim. Dá um efeito muito legal. Aí, já para... Com marca-texto também, eu tentei fazer a utilização do marca-texto para ver até quanto ele poderia servir de material. Ele tem se mostrado bastante interessante, né? Quais são os marca-textos que eu utilizei? Esses aqui, nesse efeito. Esse, aí tem um... Esse amarelo, esse aqui, tem um meio pêssego que não... Ah, tá aqui. Este daqui. Então, utilizei basicamente essas cores. Tem um verde também que está por aí. Mas, é... Dá para utilizar ele bem... De forma bem interessante. Aqui eu tentei reproduzir um camaleãozinho. Enfim, é só um teste. Esse daqui, também já é trabalho de arquitetura, né? Tentando mostrar para os alunos como é que pode utilizar o marcador. Você vê que dá para marcar bem o chão, né? Aqui já começa o bem-sketch mesmo. Esse aqui já foi lá na capela do... Do Palácio Presidencial em Brasília. Esse aqui é o Palácio da Justiça. São esquetes mais rápidos. Então, dá um efeito bem legal para fazer. Se você não tem muito tempo, se você vai ficar pouco tempo no dia do... Do en-sketch. Então, dá para fazer um desenho bem mais rápido do que a aquarela, porque a aquarela precisa secar. Esse aqui é a igrejinha. Também são... As obras são do Oscar Niemeyer, né? As três. Então, dá um efeito bem legal. Ainda de Brasília, nós temos do urban-sketch. Do urban-sketch. Essa igreja presbiteriana, se eu não me engano. A igreja presbiteriana. Gostei muito do efeito. O céu aqui eu fiz também meio marcado, mas na horizontal. E alguns elementos aqui. Aqui, eu achei que não ia ficar legal se eu preenchesse com verde, porque estava numa época seca, né? Era fundo e seco, e aí a vegetação que estava meio rala. Então, eu preferi deixar sem pintar. Mas essa aqui, que é a vegetação mais densa, ficou interessante. Aqui foi na área residencial de Brasília. É só um recorte, né? Isso foi... A gente estava terminando o dia desse encontro. A gente foi para um restaurante e lá tinha a área residencial atrás, que a gente também desenhou, né? Retratou. Bom... Deixa eu abrir aqui também. Ah, essa aqui é outra igreja, em Brasília também. Isso foi um dos últimos percursos de desenho de Rubens Ketcher que a gente fez, que a gente começou a ir para as igrejas da cidade, né? Do DF. Então, isso aqui fica no Cruzeiro. Ele tem esse formato diferente de chapéu das Freiras. Então, foi interessante desenhar. Aí começou a chover, como eu disse, nos dias de chuva, eu utilizo o marcador. E o céu é bastante marcado. Eu preferi fazer bem manchado para diferenciar, inclusive, os outros formatos de marcador. Porque eu achei que, como era muito grande isso aqui, era um elemento muito destacado, tinha que ficar muito... Um efeito diferente atrás, né? Aqui, eu também põe o Rubens Ketcher. E aqui eu já utilizei o marcador, já acabando a tinta aqui para fazer esse efeito de grama. Aqui atrás, bem denso, né? Então, fica na área verde. Isso é a Fazenda Gama. É a primeira residência do J.K. Então, foi bem legal de trabalhar. Nesse dia também estava mais ou menos, estava começando a ficar quente. E aí, o efeito do céu foi justamente um efeito de, com a ponta brush, fazer essas puxadas assim, né? E aí, escurecer na base com uma cor mais escura. Bom, então, esse aqui, vocês estão vendo, é um material também feito com a copique. O efeito do telhado foi na horizontal e o efeito do céu foi na vertical. Aqui, vamos fazer com a copique, um efeito de palmeirinha. Nesse caso aqui, é uma guariroba, que é muito comum no cerrado. E aí, os efeitos das outras vegetações, eu fiz mesmo em massa, né? Sem muito detalhamento da folhagem. Aqui, já em Goiânia, essa casa em Arte de Corpo. E aí, a gente conseguiu só fazer um destaque dela e o céu aqui. Não ia fazer efeito, fazer um céu marcadinho direitinho. Então, fiz uma mancha aqui. Aqui, eu sempre faço o teste das cores que eu utilizo para poder saber que cor vai dar certo para o que eu estou tentando representar. aqui foi para fotografia. O lado do Camões, em Lisboa. Eu fiz só o destaque desse quiosque com a vegetação e deixei o restante em preto com o céu também. Só para não ficar muito poluída a imagem. Não perder o efeito que o marcador poderia trazer. Aqui, já é também um banho-esquete. Foi lá no conjunto nacional, na Praça Lúcio Costa, com vista para a plataforma da rodoviária. E aí, eu resolvi marcar os lugares que eu estava visualizando. Então, aqui é o setor cultural sul, a Biblioteca Nacional. Aqui é o setor de Autarquia Sul, com o IPEA e os outros edifícios que eu não sei quais são os órgãos. Aqui, nós temos a própria plataforma da rodoviária, do Plano Pinoto. E esses outros edifícios fazem parte do setor bancário sul. Aqui é um pedacinho do BRB, que é o Banco de Brasília. E aqui é o Banco do Brasília. Mais para trás, tem o Banco da Caixa, enfim, outras autarquias que também funcionam nesse local. Aqui também, no mesmo dia, de Uba e Esquete, a Praça do Lúcio Costa. Aqui, na frente do Conjunto Nacional, essa praça, ela meio que liga com o Teatro Nacional. Então, essa é a vista que tem de quem sai o Conjunto Nacional, que é o Teatro Nacional, nesse ponto. E aqui é o chamado Setor Cultural Norte. A gente mostrou aqui do lado o Setor Cultural Sul. Aqui, por exemplo, é uma parte do museu. Há um pedaço da esplanada que é possível visualizar. E aí, passa a rodoviária, vem o lado norte. Então, o Setor Cultural Norte e o Setor Bancário Norte. É onde está o INCRA, onde estão os Correios. Ela funciona toda essa área aqui. Bom, essa é a praça. Tem alguns elementos que foram reformados. Os postes, que são característicos da arquitetura lá de Brasília. Enfim, palmeirinhas. Esse aqui fez um efeito mais simplificado. Foi um sketch mais rápido, por isso eu consegui fazer dois. Inclusive, isso aqui foi fotografia. Foi feito com marcador. Mais uma vez, uma tentativa de usar o camaleão, fazer o camaleão com o marcador por pique. Isso aqui é... Esqueci o nome da necessidade. Mas também é marcador. Isso é na Itália. E isso aqui é na Rússia. Também tentando. Aqui eu tentei fazer um céu chapado, mas não ficou legal. Então, eu volto para a ideia de marcar o céu. Foi bem mais simplificado. Isso aqui já foi no início da quarentena. O primeiro desenho da quarentena USK Brasil. Que é a Catedral Metropolitana de Londrina. Fiz com marcadores. E o céu marcado aqui. Como aqui a minha tinta acabou... A tinta no meio do caminho, o meu marcador, eu acabei reforçando aqui e não ficou tão legal. Mas é isso. E aí, aqui é por fotografia. Isso aqui é no Lago das Rosas, aqui em Goiânia. É onde eu utilizo o Magic Color para fazer esse desenho. Então, vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um papel 120 Color Plus. Ele marca todo atrás, né? Você vê todos os desenhos são marcados. atrás. Então, eu acabo deixando essa folha sem usar. Mas, como eu não passo muito marcador, ele não passa para a segunda folha. Só a folha de trás. Esse aqui foi um... Deixa eu mudar aqui para mostrar mais um pouco. Aqui você tem justamente em Goiânia também, o núcleo pioneiro de Goiânia. Então, o céu eu já fiz todo batidinho para ver como ele ficava. isso aqui ainda é na quarentena. Isso aqui é Salvador. Isso é o marcado dessa forma. E esse aqui é a Rua Estrela. Acho que é no Maranhão. Esse eu não postei. É também do SK Brasil. da quarentena. Onde eu fiz aqui o efeito da vegetação, mas não fiz a pintura do verde. Achei que ficaria... Tiraria o brilho aqui das edificações. Então, acabei matando só as edificações e deixando isso aqui em branco. Esse aqui já é aqui na Praça Cívica de Goiânia. Esse é o Museu Zoroastro Arteaga. E aí, marquei novamente o céu. Já os últimos desenhos. Então, aqui também é Goiânia. Esse é o relógio Arco-Decor. Mais uma vez o relógio Arco-Decor que eu fiz de novo. Se não for para as aulas de núcleo livre, né? Eu estava ensinando os alunos a como utilizar o marcador. Sempre com Magic Cola. Que é esse pequenininho. Eu gosto muito de marcar a paisagem. Esse aqui eu gostei bastante. Acho que pelas cores, né? As cores são cores mais suaves. E a composição ficou bem legal. Isso foi na Herópolis. Aqui, se não me engano, não é em trindade. Não, esse aqui não é trindade. Esse aqui é senador também, talvez. Segou Goiânia. Esse aqui está já acabando bem atento. Então, eu me posso... Aí, esse caderno ainda está incompleto. E aí, eu participei recentemente das caminhadas mostradas lá de... do André, né? Porque ele convidou todo mundo para participar. Então, eu também introduzi os desenhos com marcadores. Então, lá, o da nossa área da Lívia de Matacãs, a Quinta de Juncal, com o efeito do telhado, o céu marcado e a vegetação sempre em massa, né? O telhado, o céu, acho que marca mais. A vegetação aqui, eu comecei a fazer mais detalhamento, as sombras sendo presentes. esse aqui que ficou bem interessante, acho que pela composição mesmo do lugar, o céu, acho que tem que passar novamente porque ficou muito claro. E aí, um destaque interessante. Então, eu escolhi, passei novamente o marcador mais escuro, o azul. Fiz esses quatro desenhos das caminhadas virtuais. Bom, esses aqui são alguns dos que eu separei para mostrar hoje. E eu vou fazer uma demonstração agora. que eu faço apenas a marcação do céu. cobrindo toda a água, nada muito do namorado. Já o telhado, ele precisa ter vários nuances, né? Por quê? Porque a... um telhado ele não é da mesma cor. Nesse caso aqui, como é um telhado colonial, eu vou fazer o efeito como se fosse um telhado realmente colonial, só para dar um efeito. Então, eu faço como se fosse vindo lá de cima mesmo, né? Da pinheira. e aí depois eu faço salpicada com outras cores para não ficar muito chapado ou ficar muito homogêneo. bom, para mim, a fotografia, a casa do Niemeyer, ela está em perspectiva, ou seja, a imagem que a gente vê aqui tem esse ponto que está para frente, mas na hora que ela se expande, isso aqui parece que está como se fosse uma paisagem, como se fosse uma perspectiva. Então, a gente faz o efeito. Só para dar uma... Aí lá em cima a gente faz uma linha para parecer a cumieira, né? Aqui também tem. Como se fosse esse cuidado transparente. E aí vem o salpicado com outras cores, com outras tonalidades marrom, né? só para não ficar muito certinho. Alguns efeitos aqui, mantendo as linhas que eu fiz inicialmente com a cor mais clarinha. aí uma cor mais terrosa. Vou virar a ponta para fazer alguns e alguns arregamentos assim, né? De volume. E aí 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 Aqui eu tô tentando fazer o beiral, né? Porque na hora que eu colocar a onda mais escura, eu quero que pareça aqui uma onda, né? A onda do telhado. Aqui em cima a mesma coisa, porque tem o encaixe da onda na cumieira. Pra tirar esse branco que tem lá em cima, né? Tá, por enquanto vamos parar aqui, vamos pras outras partes, depois a gente já faz o acabamento. Vou pegar os verdes, vamos testar aqui as cores mais vivas, né? Talvez eu utilize essa. E aqui. Acho que ele tá funcionando. Essa aqui parece que tá estourado. Acho que eu vou escolher essas daqui, porque depois a gente pega alguma dessas. Pra dar um efeito biúdo, né? Então, começo fazendo... Com licença. E aí E aí E aí E aí É bom fazer essas sobreposições, porque com isso eu consigo quebrar, abrir, talvez tenha um brilho demais, aí eu venho com essa daqui e dou uma apagadinha. A gente pode pegar novamente uma brilhosa, com a tonalidade um pouquinho abaixo, fazer alguns efeitos de sobreposição. Posso também virar e fazer um ponto mais retinho, e você continua a fazer com chanfre, dá outro efeito de folhagem. E aí eu pego a intermediária novamente, e aí faço esse efeito aqui assim. Depois a gente volta com mais claro para fazer novamente um complemento aqui de cor, e uma mais escura, para também fazer sombras. Vou precisar de uma mais escurinha. Tá bom. Vamos pegar esse aqui. Não tem. Nossa, tá bem. Não, não sei se... Não, não sei se... Não, não sei se... Não sei se... Um pouco mais de espelho, para dar profundidade. E novamente, a mais clara. Aqui pode também dar um efeito um pouquinho mais queimado, uma variação de cor. E o exemplo verde mais escurinho, também com a ideia de fazer uma sombra. Aqui também tem uma cor intermediária. Não tem que ligar uma mais compacta. Deixa eu ver se não funciona bem. Não tem que ligar. Não tem que ligar. Não tem que ligar. Não tem que ligar. E aí pega mais escuro ainda. Principalmente aqui embaixo. Depois eu faço o caule, né? Aqui também tem uma micro árvore, uma micro vegetação. Aparece umas folhinhas mais pintadinhas. Depois eu puxo o caule. Aqui. Aí temos as janelas. A gente pode tirar das janelas. Elas são de uma azul bem escura. E então vou utilizar esses dois azuis. Deixa eu ver se dá certo. Deixa eu ver se vai funcionar. Acho que esses dois não funcionam melhor. Até mesmo esse aqui. Até mesmo esse aqui, BG. Acho que funcionam até melhor esses dois, né? Então, vamos fazer assim. Então, tem uma... Os olhos lábios. E aí eu vou fazer a sombra. Ficou muito escuro. E aí eu vou fazer a sombra. 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 E, obviamente, ampliando. Ou crescendo em tamanho, né? À medida que se aproxima do observador, do desenhista. Então, aqui... Essas pedras são mais danadas assim. E aqui tem umas pedrinhas. A mesma coisa. À medida que se aproxima... Maior a definição, né? A mesma coisa pra cá. E aqui é grama. Então, vou pegar... Pra fazer a grama. Eu vou fazer por último. Vou fazer primeiro as pedras. Elas são de cores bem claras. Onde... Os pés mais cor verde, um pouquinho rosada. Só nesses pontos. Vou deixar esse aqui por enquanto. O que a gente volta pra eles. Vamos ficar com essas. Então, vou fazer a base. A base eu vou pegar o mais claro aqui. Que eu acho... Vou até testar. Deixa eu ver se isso aqui vale a pena. Deixa eu ver se isso aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu posso... Salpicar em tudo. Que é a base, né? A base da cor das pedras. Vou pintar completamente não pra não ficar muito chapado. E aqui também. Aqui também tem uma... Um tom desse. E aí eu posso pegar, deixa eu ver se isso eu coloco aqui. Aí eu posso dar uma... Uma quebrada aqui no amarelo com os rodinhos. Aqui também. Para este aqui que é o E71, ele está com pouca cor, mas já funciona. Venho aqui em algumas águas, principalmente perto da grama, onde já está como se fosse uma erosão. Eu posso fazer umas linhas assim, fazer umas sombras aqui em algumas pedras. Mesmo que eu vou maticar. E aí eu vou usando outras cores para também fazer um efeito de... Acho que aqui tem uma pedra. Uma textura mais definida. Essa aqui também é uma nova, ela não foi muito usada e está com bastante tinta na ponta. E aí eu vou fazer um efeito. E aí eu vou fazer um efeito. Tchau. 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 Mais escuro, assim. Aqui eu posso fazer um efeito. De calma mesmo, não é? Faço o mesmo escolaridade da pedra, depois eu faço umas linhas. Aqui eu posso fazer um efeito. Aqui eu posso fazer um efeito. Um beijinho aqui. Aqui eu posso fazer um efeito. Um beijinho de mais claro, mais escuro. Depois eu termino aqui. Um beijinho de agitação. Quando a agitação ela vai ter essa... Como se fosse uma greminha novinha, é isso mesmo. Um beijinho de agitação. Como se fosse a terra exposta e essa grama aqui próximo, não é? Então, aí só fica grama em toda a extensão. Um beijinho de agitação. Aqui também será feito com salpicando com outras tonalidades de verde. Para também não ficar muito chapadinha na cor. Um beijinho de agitação. Aqui também tem terra. É um punhado de pedras. Um beijinho de agitação. Um beijinho de agitação. E na parte quando o leite passa a sombra. Um beijinho de agitação. Um beijinho de agitantes. Um beijinho de agitação. Um beijinho de agitação. Um beijinho de agitação. E aí no grama, aqui um pouquinho assim, sempre, e na volta, sempre assim. Então assim, a textura da grama, feita com a própria pontinha, dá pra fazer com o outro lado? Vamos ver. Dá também. A diferença é que desse lado aqui, como a ponta é brush, ela faz um pinguinho, né? Como se tivesse mais a folha saindo da base. E aí funciona melhor. Quando é grama maior, dá pra fazer assim, né? Vamos fazer um efeito... Ele pode aumentar também a folha, né? Feito com suavidade. Do lado de cá pode ser feito a mesma coisa. Antes disso, eu vou fazer com essa daqui. A caneta seca também faz um efeito bom, porque não sai muita tinta. E você pode recobrir mais áreas, inclusive. Então, a caneta mais seca, né? A ponta mais seca, dá pra fazer um recobrimento de algumas áreas. Então, não precisa ter uma definição, né? Não precisa ter uma definição, né? Como vocês viram aqui, na base da árvore, eu fiz um acabamento de vegetação, pra não parecer que a árvore tá ali sem nada. A árvore tá ali sem nada. Aqui... Também pode ser... Aqui tem uma pedra. Como se fosse uma área... Dividir grama e terra. Aqui tem um montinho e aqui tem uma pedra. Aqui tem uma pedra. O caule é fininho, é uma luna assim que ele pode ser feito, tá precisando de ir, aí vai dar um quebra pedra. O caule é fininho, é uma luna assim que ele pode ser feito, tá precisando de ir, aí vai dar um quebra pedra. O caule é fininho, é uma luna assim que ele pode ser feito, tá precisando de ir, aí vai dar um quebra pedra. O caule é fininho, é uma luna assim que ele pode ser feito, tá precisando de ir, aí vai dar um quebra pedra. E aí eu venho e venho de parte de casa. Mas antes eu vou fazer a árvore aqui ó, que existe aqui. Tchau. 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 e mais verde só ficar e mais verde e mais verde e mais verde Eu vou fazer tudo no piso, não vou fazer muito detalhe, porque eu vou para os elementos. Aqui nós temos um cobogó de madeira, aqui a gente tem a vegetação aqui no fundo, que eu vou fazer com um verde mais fechado. O primeiro passo aqui fica lá no terceiro plano, no plano fundo, e aí eu venho com a mais escura. Essa daqui eu vou fazer com... Nossa. Agora, para fazer os detalhes. Eu vou usar essa caneta aqui, é uma caneta gel, ela tem ponta tipo agulha. Eu gosto muito de usar ela para fazer definição nos desenhos, e no caso, por exemplo, aqui do cobogó, ele não vai ficar tão grosseiro, ele vai ficar fininho, vai ficar algo mais delicado. Então... Agora, se eu não tivesse tempo de fazer, eu vou fazer isso. Você começou o meu limão? Esperamos que... Estou... Vamos mudar... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto